Pílulas ambulantes de Psicologia Econômica e Psicanálise. Você sabia que, se não houver outras motivações para fazer a pessoa curtir o seu trabalho, a satisfação que ela tem com um aumento de salário dura apenas três meses. Depois disso, se não for satisfatório em outros sentidos, ela volta a ficar injuriada.